Michel Temer Diante de um público de mais de mil pessoas, o presidente Michel Temer discursou na conferência sobre a migração de libaneses para a América Latina, em São Paulo. Descendente de libaneses, Temer disse que a relação do país árabe com o Brasil é intensa. Lembrou da ligação entre os povos e afirmou que os dois países podem aumentar as relações dos negócios. Portanto, não há distância, senhor ministro, que nos separa do Líbano. Há um sentimento de fraternidade, de integração, que poderá ser feita, como lembra o ministro José Serra, por um incremento maior das relações comerciais entre o Brasil e o Líbano. O ministro das Relações Exteriores do Líbano, Gebran Bacil, e uma comitiva de empresários do país também participaram da conferência, que teve um painel sobre oportunidades de investimentos no Brasil. O ministro José Serra, das Relações Exteriores do Brasil, lembrou que o comércio entre os países pode crescer ainda mais, embora tenha aumentado nos últimos anos, e destacou que o Mercosul negocia um acordo de livre comércio com o Líbano. A vontade de avançar, eu sou testemunha disso, está presente em ambos os lados. Há muitas empresas brasileiras no Líbano, do ramo alimentício e a engenharia civil. É brasileiro, por exemplo, o projeto em execução para fornecimento de água potável para Beirute, Bíblos e Entorno. A celebração de um acordo para a cooperação de facilitação de investimentos poderá dinamizar ainda mais os fluxos de investimentos entre o Brasil e o Líbano.